C.C.D. O Moral de Porto Ferreira. C.C.D. Eu vim de longe pra te ver, não aguentei a saudade. Eu vim voando pra você, neste fim de semana. Eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda. Eu quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro. Há muito tempo eu sonho, com este momento, meu amor. Do apartamento decorado, bem fumado com as flores. Rosas primeiras na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Decorado decorado, bem fumado com as flores. Rosas primeiras na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Só você! Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Muito obrigado, muito boa noite princesas. Boa noite aos príncipes. Que prazer estar com vocês aqui. Prazer, minha música, minha mensagem, meu carinho, meu amor a vocês. Obrigado a vocês pelo carinho, por tudo que vocês fazem por mim também. Espero que vocês lembrem as canções que vocês querem que eu cante. Porque são muitas e é impossível cantar todas elas, não é? Mas tem algumas especiais, não tem? E essa é uma delas, ó. Equipe Dário Gravações Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito, mas guarda, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem é o que mais amei na vida Que abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai se garantir Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas e dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia Amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixamos da saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que eu sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar Amigo, a tempestade vai passar Muito obrigado Mas esse sofrimento não é a vida inteira Quando aparece uma princesa da sua vida Muda tudo, né? Não é verdade São 24 horas de amor, resolve tudo Amar e pensar em tristeza Se vir o que eu vou lhe dizer Tem gente ruim Que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso Isso nem pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende o fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te amo Nossa história é um grande sucesso Isso nem pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende o fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te amo E te amo É você que eu amo É você que eu quero É você que eu quero Já disse mil vezes O que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te amo Ela chega tão beia e tão bela Puxa as costas Puxa as costinas E abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Lado Atende o telefone E anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só nós agora, vamos lá Secretária Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária 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 Si Cliente psicologies Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como um passado ferido Sentindo a falta dos carinhos de Deus Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro sem as mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi carbo e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro sem as mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Tenho o que sonhar Pensava ter o mundo inteiro sem as mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração E você? Vem, rei, rei, me estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei se seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei se seguir Quando a noite chegar Tudo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Nela vejo meu amor Nessa chuva grave é que não vai parar Pra me guiar a minha dor Eu sei que eu sei que o meu amor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que é que eu sei que o meu amor Com a chuva que caiu Com a chuva que caiu Com a chuva que caiu Gente por favor Pra ela vagona O meu coração se bateu Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste O ritmo dos tiros ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos tiros ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, trago meu amor Sobe chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Obrigado, mas tem muito mais outras que vocês consagraram que adoram Tipo... Feiticeira 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 É essa mulher que me apaixonei Outra é Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Enfim, tem dez músicas assim Pra vocês recordarem e matar saudades Tá bom? Agora eu vou cantar duas músicas inéditas Primeiro, Louco de Amor Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer Com seu negócio aberto Chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Mãozinho, a primeira Comida de pendeira Comidinha, menina É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Ponto mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa Por causa do vagabão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir A bar não dá pra comparar Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazem zizizar Não dá pra encarar Não façam zizizar Nem joga o cachangar Melhor deixar pra lá Uma coidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Uhul! Obrigado! Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Eu vou te mostrar Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Serenando meu violão molhado Serenando meu violão molhado Eu cantando em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou Como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Onde a flor é o sabor que mata Vou chamar meu melhor amigo Pra você fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Sonorização, Roberto Sol A bom efeito existia me das duas Sem esperar que depois Quase tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor já sempre te levou Nem ao menos me deixou de fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital Pela vidraça eu via você sofrendo Eu sorri, eu sorri, eu sorriso Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Eu não consegui esquecer de você Você tomou tudo e fez isso pra mim Diga por que bonita e soltamos ao sentido Vem, dedinha, teu amor Vem, dedinha, teu amor Escreva e canta, senta isso que eu vi Não dá recado, isso que eu me amarei Quero morrer se você me derrubou Vem, dedinha, teu amor Vem, dedinha, teu amor A solidão é acabar comigo Se quem ama voltar Se você quiser me dar um canso É chegar, amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meus amores Vem, dedinha, meu amor Vem, dedinha, meu amor E equipe Dário Gravaçói Dário Gravaçói Olha assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas Que beijam as flores Olha as múltiplores Borboleta 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 Era uma borboleta Elas aumentam a minha ilusão Compartem minha solidão A todo instante Tão bem mais nem lembranças de alguém A borboleta que era o bem E que está tão distante Borboleta Borboletas 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 Era assustado em distante Elas aumentam a minha ilusão E como bate a minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém A borboleta que era o bem E que está tão distante Borboleta 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 Obrigado 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 Está aí a borboleta Agora se acabaram as múltiplas Todas Na segunda-feira O telefone É meu amor Feliz E seu avião Está pousado em Roma Que eu sou um homem Que eu sou um homem Que ela sempre quis Desenvolvido Desenvolvido Fico louco De saudade E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente É uma liga do Japão E seu avião Está indo Para mim Com era O meu coração Viaja mundo afora Por uma Era moça Por me apaixonar E era Outra vez Vigou Falou Comigo agora Que hoje Me espera Pro jantar Meu amor Chegou Elas têm queimados Cheio de paixão Louca pra me amar Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Dessa feira Eu fico louco De saudade E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente Ela liga Do Japão E seu avião Está indo Para vir Com era O meu coração Viaja Mudo afora Por uma Era moça Por me apaixonar E ela Outra vez De novo Falou Comigo agora Que hoje Me espera Pro jantar Meu amor Chegou Ela está aqui Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Obrigado Obrigado Agora eu só vou cantar O que vocês pedirem Tem alguma coisa especial? Folha seca? O que mais? Só? Princesa Meu ex-amor Vou cantar todas Mas antes disso Eu quero trazer aqui Para vocês conhecerem Uma cantora do Paraná Que está me acompanhando aqui Está lançando um novo disco Um disco novo O primeiro disco dela E tem músicas maravilhosas Vocês vão falar Vou ouvir falar muito dela Primeiro ela vai cantar Uma canção que vocês conhecem Que eu cantei com a Rosemary Né? A separação Depois a música dela Vamos lá Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Agora eu sei O que você quer Viver Viver sempre assim Fugindo de mim Eu sempre vi Em seu olhar Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Agora eu sei O que você quer Viver Viver sempre assim Fugindo de mim Eu sempre vi Eu sempre vi Em seu olhar Ternura e amor Para a vida Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Sempre dizendo assim Que um dia você poderá Mas você poste de mim Mas você poste de mim Obrigada Obrigada Maravilha, né? Que música maravilhosa, né? Mas você poste de mim Mas você poste de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Que um dia você voltará E com certeza Obrigada a você Por apresentar aqui Essa música maravilhosa, tá bom? Eu agradeço a todos vocês É um mesmo prazer estar aqui Obrigada, Amado Isso aí, parabéns E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto